Estamos no oitavo dia de preparação para a novena de Pentecostes e quero agradecer porque você tem acolhido a Canção Nova em sua casa, porque você tem participado deste momento de oração, juntamente com toda a igreja, é uma novena que toda a igreja pede sem cessar, vem, vem Espírito Santo. A solenidade de Pentecostes é uma festa litúrgica que nos recorda a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é um tempo para rezarmos pela unidade da igreja, pela unidade das famílias, dos corações. Quando em Jerusalém o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos, embora as orações estavam sendo feitas em várias línguas, todos as ouviam em seu próprio idioma. Sendo Pentecostes este grande sinal de unidade, peçamos então hoje a unidade dos corações, das famílias, de todos os povos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis o seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Quero invocar sobre você que rezou comigo a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia na oração e nos vemos amanhã para novamente pedirmos a ação do Espírito Santo e assim nos prepararmos para Pentecostes.